Ao longo da história, o setor da agricultura no Brasil passou por diversos ciclos e transformações. Essas transformações ainda ocorrem, andando junto com as evoluções tecnológicas. Com toda essa modernização, a agricultura do Brasil acabou sendo reconfigurada em espaços geográficos e nas divisões territoriais. Nesse vídeo você vai conhecer o que plantam e como funcionam as principais regiões agro do país. Mas antes, deixe seu like e se inscreva no canal para mais vídeos como esse. E também comente aqui qual dessas regiões você está localizado. Na região sul, a produção agrícola é caracterizada pela expansão da soja voltada para a exportação e pela modernização agrícola. Nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a produção de soja é bastante significativa. Além da soja, são cultivados o milho, cana-de-açúcar e o algodão. A produção de arroz e trigo também ganha destaque no Rio Grande do Sul e no Paraná, respectivamente. A soja e as carnes são as grandes pautas da exportação, vendidas para países do Mercosul e do Oriente Médio, China e Estados Unidos. Na região sudeste, assim como na região sul, atividades agrícolas com o uso de alta tecnologias são predominantes. Apesar de a agricultura encontrar-se mais subordinada à indústria, é importante destacar também os altos índices de produtividade e o excelente solo dessa região. Por outro lado, com grande presença de maquinários, a geração de empregos manuais é limitada, mas a oferta cresce nas agroindústrias. A região sudeste é considerada a região mais forte economicamente. Ela reúne São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e o Espírito Santo. O sudeste se destaca no agropecuário pela produção de cana-de-açúcar e de carne bovina, cerca de 50% da cana brasileira produzida ali. As principais culturas cultivadas são o café, a cana-de-açúcar e a fruticultura, com ênfase para os laranjais, além de algodão, amendoim, milho, mandioca, feijão, soja e arroz. A região nordeste é, talvez, a região com maior pluralidade. Nas áreas semiáridas, ressaltamos a presença de agricultura familiar. Na zona da mata, local mais úmido, predomina o sistema agrícola baseado na monocultura da exportação. A cultura mais expressiva é o hortifrute. O principal cultivo é o de frutas como o melão, a uva, a manga e o abacaxi. Além disso, a agricultura de subsistência também possui um importante papel. Assim como a região sudeste, a nordeste também tem grande representatividade na produção da cana-de-açúcar. A região também exporta soja, saídas da Bahia e do Piauí, em menor expressão. A região centro-oeste é a área em que a mecanização mais se expande. Essa expansão acontece em direção à Amazônia, o que impressiona a expansão da fronteira agrícola para o norte do país. A Revolução Verde, expressão que refere-se à invenção e disseminação de novas sementes e práticas agrícolas que aumentam a produção, foi a principal responsável pela ocupação dos solos do cerrado nessa região. Ela permitiu o cultivo de diversas culturas em seus solos de elevada acidez. A região é composta pelos estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. Esses quatro estados representam as maiores produtoras de grãos do Brasil, com as culturas de soja, milho e arroz. Além disso, a produção de algodão também recebe um destaque nacional. A soja é o principal produto agrícola da região, liderança também do Mato Grosso, como o maior produtor local. O estado é o quarto maior produtor mundial de soja. O produto é o carro-chefe das exportações, com destino à China e aos Estados Unidos, além de abastecer o mercado interno. Por fim, a região norte tem se destacado por receber as principais frentes de expansão, vindas do nordeste e do centro-oeste. A região do Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, por exemplo, é a área onde a expansão das atividades agrárias ocorre mais intensamente, o que torna a região norte como o futuro centro de crescimento do agronegócio brasileiro. As atividades mais praticadas nessa região ainda são de caráter extensivo e de busca por tecnologia, o que torna um mercado promissor e de crescimento acelerado. Tem ênfase na soja em expansão e outros produtos que passam a competir com o extrativismo vegetal que existe na região. Em Rondônia, a produção de soja, milho e de gado abastece o território nacional. Já em Roraima, são produzidos bananas, laranjas e peixe, que são destinados ao mercado urbano de Manaus. Agora você já sabe um pouco mais sobre as regiões agro do nosso país. E se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para mais vídeos assim. Tchau, tchau!